Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês. Solta a vinheta, Matheus. Como vocês podem ver, tem algumas bonecas aqui atrás. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar da famosa Annabelle. O caso da boneca Annabelle foi investigado pelo casal de demonologistas Ed, Lorraine e Warren. Os mesmos que investigaram MTV, Harrisville. E o caso da boneca está descrito no livro The Demonologist. O Demonologista. Tudo começou em 1970, com duas estudantes de enfermagem. As duas garotas, Donna e Ang, faziam faculdade de enfermagem. E elas dividiam um apartamento. Então, no aniversário da Donna, a mãe dela foi até uma hobby store que é uma loja especializada em bonecas de coleção. E comprou uma boneca estilo Ragged Ann. Mas, Ana, o que é uma boneca Ragged Ann? Eu explico. Ragged Ann é uma boneca de pano com fios de lã vermelha como cabelo e com o nariz em forma de triângulo. Foi criada em 1915 pelo escritor americano Johnny Grew. Inicialmente como personagem de história infantil. E em 1918 foi apresentada ao público no livro Histórias de Ragged Ann. Então a mãe deu a boneca à sua querida filha Donna. O que é pra nós? Mãe, a menina está na faculdade. Você vai dar uma boneca pra ela de aniversário? Donna, amou a boneca. Obrigada, mamãe. Adorei. Amo bonecas. E deixou em cima da cama. Aparentemente ela gostou mesmo da boneca. Que era antiga, de coleção. Deixou em cima da cama. Então elas começaram a reparar que a boneca se mexia. Ou seja, elas deixavam a boneca deitada na cama, a boneca parecia com as pernas cruzadas. Deixava com o braço pra cima, parecia com o braço pra baixo. Deixava no quarto, a boneca parecia na sala, sentada na poltrona, em pé do lado da poltrona. A boneca se mexia pela casa inteira sozinha. Elas deixavam às vezes a boneca sentada na poltrona na sala, saiam de casa, não tinha ninguém dentro de casa. Quando voltava a boneca estava deitada na cama. Normal. Normal, qualquer boneca se mexe assim. Mas a boneca não só se mexia e mudava de posição. Ela também escrevia. Um mês, um mês depois desse mexe-mexe de boneca, elas começaram a encontrar mensagens num papel de pergaminho. Mensagens escritas a lápis, parecia ser de criança, uma letrinha assim. E as mensagens eram Ajude-nos ou Ajude-lu. Elas acharam muito estranho aquelas mensagens aparecendo, não só pelo escrito, até não era isso, mas o papel, aquele papel, elas não tinham na casa. Da onde veio aquele papel? Até que uma noite, a dona chegou em casa, como todos os dias. A boneca estava fora de sua posição. Mas aquele dia tinha algo estranho. Sabe aquele arrepiozinho? Quando você sente que tem alguma coisa errada. O clima não tá bom. Não tá bom, não tá bom. E ela chegou perto da boneca e viu que tinha uma gota de um líquido avermelhado, parecia sangue. Aí ela assustou, falou, não, precisamos de ajuda especializada, vamos chamar uma médium. Chamaram a médium. A médium foi lá e contatou o espírito de Anabelle. Uma garotinha, pobre coitada. Uma garotinha que viveu naquele local antes dos prédios serem construídos, onde o corpo dela foi encontrado. Uma garotinha de apenas sete anos que morreu naquele local. Mas que ela viveu uma vida feliz ali e disse que ela se sentia bem com as duas moças e gostaria muito de ficar com elas. E o instinto materno das duas falou mais alto. E elas ficaram com pena da garotinha, do espírito da garotinha. E disseram, Oh, você pode ficar. Fica com a gente. Pode deixar a boneca possuída. Nós vamos cuidar desse espírito, dessa garotinha. A gente aceita ela. A merda foi feita. Elas aceitaram a posição da boneca. E aí é que o bicho pegou. Depois disso, começaram a perceber que o negócio não era o espírito de uma garotinha, não. Elas tinham um amigo, Lu, que estava sempre por lá. Frequentava o apartamento delas. E esse Lu, talvez um pouco mais sensível que as duas, nunca gostou da boneca. Ele falava, É, eu não gosto da boneca. Essa boneca é estranha. se livra disso, põe fogo, joga fora, dá. Mas a menina, Não! Eu ganhei da minha mãe, o presente da minha mamãe. Não vou jogar. E não dava bola, porque ele falava. Ai, essa boneca me dá arrepio. Uma noite, Lu estava dormindo e parecia que ele acordou. Acordou paralisado. E quando ele olhou pra baixo, ele viu a Anabelle subindo pelas pernas dele. E ele paralisado. E ela grudou no pescoço dele, estrangulando. Ai, o bicho acordou assustado, falou, Não, eu tenho que jogar essa boneca fora. Mas essa não foi a única experiência dele. A boneca atacou o Lu, mais uma vez. Ele sentiu uma dor, e ele se contorceu de dor, e viu que tinha sete marcas no peito dele, machucado, sangrando. Tinha sete marcas. Depois do que aconteceu com o Lu, a dona falou, Ah, não. Realmente, depois de tudo isso, a dona falou, Ah, realmente, tem alguma coisa com a boneca. precisamos de ajuda. Então, ela contatou o padre, o padre Reagan. E o padre Reagan já viu, falou, Não, a gente precisa de uma autoridade maior. Contatou o padre Cook. O padre Cook viu, falou, Não, eu vou chamar Ed e Lorraine Warren. Na hora, o Ed e Lorraine vieram, pegaram o caso, e pelos relatos dos três amigos, eles falaram, Não, querido, isso é um espírito não humano. E a boneca não está possuída, porque espíritos não possuem objetos, não possuem casas. Eles possuem pessoas. Eles apenas usam os objetos para chamar a atenção. Por exemplo, eles usaram a boneca para chamar a atenção, para criar um medo, uma atmosfera de medo. tipo cachorro, se você mostrar medo aí que eles atacam. O duro é não ter medo, né? O intuito do espírito era só chamar a atenção com a boneca e no fim possuir uma das pessoas na casa. Tudo que estava acontecendo com a Anabelle era um processo de infestação. Conseguiu atrair a atenção e mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Porque o diabo te conta dez verdades para que você acredite em uma mentira. A próxima etapa dessa infestação seria a possessão, que poderia inclusive levar à morte da pessoa possuída ou até de mais pessoas. A coisa é séria. Então os Warren pediram ao padre Cook para que ele fizesse uma limpeza na casa com uma oração. E ele fez uma oração para encher o ambiente de coisas boas, positivas, espíritos de luz. E as meninas pediram para os Warren levar a boneca dali. Por favor, leva embora, vocês podem levar ela embora, por favor, leva ela embora. E eles, claro, nós levamos. E eles, claro, levaram a boneca com eles, afinal, eles têm um museu do cultismo, um museu cultista onde eles guardam todas essas relíquias assombradas, eles trancam lá. O que ele quer dizer? É melhor que fique trancada e protegida aqui do que solta por aí, correndo o risco de cair na mão de outra pessoa e dar mais isso. Então, o Eddie colocou a Annabelle no banco de trás do carro e como ele já tinha imaginado, o bicho pegou. Eles se sentiam um alvo de um ódio, eles se sentiam observados dentro do carro e a cada curva que eles faziam, o carro morria, o carro patinava. Ela estava tentando matar os dois. Então, o Eddie parou o carro, catou a água benta, aspergiu, dá-lhe a água benta na boneca, tá amarrada e seguiu viagem. Aí foi tranquilo, tranquilo. Chegando em casa, ele deixou a boneca lá sentadinha. Já de início que ele colocou a boneca lá, a boneca levitou e caiu. E a boneca começou a mostrar um certo ódio por padres que visitavam o local. Em uma ocasião, o padre Jason, que é um padre exorcista, foi visitar a casa deles e viu a Annabelle lá e falou, ó, você é só uma bonequinha, você não machuca ninguém e jogou a Annabelle. O Eddie olhou pra ele e falou, ah, 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 cara, você não devia ter feito isso. Então, horas depois, o padre liga, Lorraine, quase morri. Ele se envolveu num acidente quase fatal, quase morreu. E isso foi só um dos casos ao longo dos anos, vários casos aconteceram envolvendo a boneca e o pessoal que tirava sarro dela. Inclusive, ela fica numa caixa fechada especialmente pra ela. Deve estar com oração lá, trancafiada, física e espiritualmente. Porque ela é o objeto mais perigoso do museu deles. Um dos casos foi um jovem casal de namorados que foram até o museu e quando o Eddie contou a história da Annabelle, o carinha começou a zoar. Eles tiveram um acidente de moto, o carinha morreu na hora e a namorada ficou hospitalizada por mais de um ano. E quando perguntaram pra moça o que aconteceu, ela disse que no momento onde eles estavam tirando sarro da boneca, o acidente aconteceu. E o Eddie avisa pra ninguém desafiar o mal, porque nenhum homem é mais poderoso do que Satanás. E é isso, pessoal. Essa é a história da boneca Annabelle. Vocês devem estar assistindo o vídeo porque é assistir o filme Invocação do Mal. Muito bom. Quem não assistiu, assista. Fazia tempo que eu não senti um medinho num filme como eu senti naquele. E vai sair, tô sabendo que vai sair o filme da Annabelle. Mal posso esperar pra ver. Espero que tenham gostado. Dá um joinha se gostaram. se inscreve no canal. Se quiser saber mais detalhes da história, a matéria tá lá, tudo explicadinha. Detalhes no blog, o link tá aqui embaixo também. Um beijo pra vocês. Não fiquem com medo ou fiquem. Arranque as bonecas dos quartos. Jogue fora aquela boneca que você já tinha arrepio e agora você não dorme com ela do lado mas nem a pau. E até a próxima. Vamos chamar o Matheus pra fazer uma participação especial no vídeo. Ele falou que tá sabendo de uma outra boneca aí que parece que tá com os mesmos trejeitos da Annabelle. Eu não vi em nenhum lugar mas ele falou que viu não para de falar nisso não para de falar então eu chamei ele pra pra fazer pra falar isso no vídeo da Annabelle. Vamos lá. Peraí. Sim. Matheus. Acho que ele tá jogando de aqui. Matheus. Matheus. Tá jogando. Matheus. 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 Amor. Amor. Matheus. Tô aqui pra mim. Matheus. 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 A CIDADE NO BRASIL